Bom, meninas, hoje eu vou fazer um rostinho de massa folhada, isto não é maçã. E eu aproveito todas as massas para fazer tortas ou poes. Esta massa folhada que ficou a das minhas pastas de nata. E eu vou fazer para vocês uma receitinha de massa saudável. Uma tarta de maçã saudável com amores. Portanto, eu vou fazer isto. Isto vai ser uma pãe, não é preciso, até nem é preciso pôr com isto. Se fosse para a maçã ficar à vista, vocês têm que fazer isto assim. Quando é uma tarta de maçã, mas esta vai ser uma pãe. Que é aquelas tartes que se tapa por soime. Vocês sabem, do tempo do nosso desenho de animados. Tinha uma avalinha, uma avózinha que fazia e o urso roubava. Isto é as pães tradicionais aqui na Inglaterra. Pãe de amores com maçã. E eu vou encher a nossa... Isto é o rostinho da maçã que eu guardei da pectinha. Vocês já viram que caia tudo, tudo aproveitadinha. E eu já vou fazer hoje uma tartezinha para o nosso prato doido. Ok? As amores já foram lavadinhas. E escurridas. E eu vou... Pôr po soime. Vocês podem fazer isto com qualquer uma fruta. E já disse a vocês que vocês não podem ir só pela receita que tu dono. Vocês têm fruta, qualquer tipo de fruta, certo para fazer isto. Se não tivesse amores, se não fosse o tempo das amores. Mas esta semana é dedicada às amores. O vídeo estudo. Portanto, como as amores a quem eu preciso de patrocinadora. O patrocinador é o Duarte e o Mórcio. E eu que se tem apanhado as amores. Pronto. Então, isto aqui já está. E agora, eu vou deitar um pedacinho de açúcar de coco. Estão a ver? Isto é uma receita saudável. Não vou deitar açúcar do outro. O limão eu não doite. Porque tem ácido da maçã. Esta maçã é um pedacinho... Ah, eu deixo mesmo. Ok? E vou deitar um pedacinho de canela. Para a nossa... Vocês sabem que canela diz que é estranho, mas fica boa. Com a amora também. E é muito bom para amassar. Portanto, agora... Aqui por sonho. E eu fico a uma... Um rostinho de crema que eu fiz... Para diabéticos. Como eu já disse a vocês. E eu moldo. A farinha... Pus farinha de arroz. E... Deitei... Açúcar de coco. E fiz creme de boneja diabético. Portanto... Aqui aí... Toda me toive para a gente fazer uma coisinha gostosa para todos. E esta não vai ser para o pessoal. O pessoal vai ver de melhor a coisinha. Já vai comer uns caracos que fez lentes. Que eu vou mostrar a vocês a seguir. Isto não pode ser sempre... Pessoal, senão ele fica todo gordos. Como é ele. E... Agora eu vou ensinar a vocês. Eu vou levar as mãos. E vou ensinar a vocês a forrar a frita. E eu não ensinei... A forrar a base. Porque vocês já viram a minha torta. Quem viu, eu vou de uma vez. Não precisa outra. E agora... Já tenho aqui deboradinha o rastinho da massa que ficou. Isto direto é a massa das pás. Eu ainda não dei a receita da massa das pás salgada. Mas... Também não importa. Porque é uma massa com mais gordura. Lava banho e margarina. E a massa friada... Tem uma vantagem. A gordura evapora. Oposto que na massa da pás. A gordura... Não evapora. Se eu deixar esta em aberto. A massa. É o que eu vou fazer. Pelos buraquinhos. A gordura vai ser tida. E é isso que eu vou fazer. Uma barreira. Eu vou fazer isto. Já tenho um. Portanto, aqui. E vou cortar em volta. Isto é sempre para aviar hoje. Isto agora... O tempo do vídeo já está acabando. E eu com um coração. Cortante. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. E o que eu estou aqui a fazer. É arranjar um espaço. Para depois. Eu poder. Deitar. Um tassinho da mora. Por cima. Hoje leia da mora. Já fiz leia da mora também. Diabética. E pronto. Estão a ver. Eu vou fazer aqui um coração. A tarta vai ficar abnoite. E a cair. A gordura evapora-se por olhados. Só vou dar uma pintadela. Ok. Pincelar um pedacinho. E. Vou colocar. Não puxem ela muito fininha. E agora. Venho a cair. E vou colá-la. Estão a ver. Colam. Como eu já deitei o ovo. Colam pela parte de dentro. Depois da nossa tarta. Está pronta. Eu vou deixar lá descansar. Porque eu não tenho tempo de cozá-la agora. Vai ficar no frigorífico. Tenho umas coisinhas aí faz a era. Mas vai ficar no frigorífico. E eu já não eitei. Quando eu voltar para o trabalho. E eu vou pô-la a cozer. Pintear ela na hora de entrar para o forno. Com o ovo. Deitar um coisinha de açúcar. De coco por soima. E vai a cozer. Portanto. Vocês a seguir. E vou mostrar o rosteino. Meninas. E eu já pintei a torta. Estou na febróio. Fiquei gelando doce. E agora. Isto é um dia de calor. Ainda não vesti a forda. Mas vou pôr isto a cozer no estante. E vocês. Já pôr os ovos. E em paciência de açúcar. E agora. Vai a cozer mais ou menos. Talvez uma meia hora. E depois eu vejo tal. E pronto. Meninas. Olha. A minha torta. De amor a saudável. Com ação. Está pronta. Estão a ver. E eu agora. Só vou dar um acabamento. Olha. E quero dizer a vocês. Que eu. Andei a fazer. Duas. De amor a saudável. E isto. Eu vou mostrar a vocês. Eu vou usar agora. Mas só vou dar uma ideia. Que isto. Para ser um presente. Tenho esse aqui. Vou encher. Para vocês. Verem. Um presentinho. Bonitinho. Foi. E eu comprei isto. Fasqueina. Escreta. Xalapa. E faço uma senha. E isto. Vai ser meus presentes. Para agradecer. As pessoas. Que me têm ajudado. Mas. E aqui. A mostrar a vocês. Que eu. Aqui tenho uma geleia. Eu vou mostrar a vocês. Como é que eu vou usar. Esta geleia. A geleia. Foi feita. A pectina. E antes de eu acabar. O doce. E a coei. Fis geleia. A geleia. E talzinha. E eu vou adetar. Aqui. Na parte dos meus corações. Estão a ver. Vou levar aqui um pouquinho. geladinho de baunilha. Que a seguir o encho. Que isto vai ir para o loivo. E este frescainha. Já tenho um pouco. Dezem para a minha noara. Doce da noara. Para a lovora. E vocês vão ver. Como isto vai ficar bonitinho. Que isto vai ir para a meiaza. Que é uma linda. Que é uma linda. Este esgueire. Vai ser para servir. Para os meus clientes. Com geladinho de baunilha. Tenho gelado de baunilha. Glotante feio. Ele em baixo. E vai servir. Para os meus. Especiais. A partir de amanhã. Já vou pôr no frigorífico. Uma bolonha de geladinho. Já está. Não vou pôr mais creme. Porque. Já tenho um paciente de creme dentro da tarde. Estão a ver. Estão enchendo isto. Desleia. E fica uma maravilha. Portanto. Tem a estética. O mesmo açúcar. Que eu usei no outro. E só vou deitar uma coisinha. Para a brilhantar. Vocês estão a ver. Este castanhinho. É do doce. É do açúcar de coacão. E. Só vou a brilhantar. Um pouco assim a tarta. E depois o açúcar. Que vai para a geleia. É derrete. Mas o de cima da tarta. Não derrete. Estão a ver. E. Já te sei. Uma das o meu amigas. Está a minha tartezinha bonitinha. A cair. Espero que vou seguir. O que eu gostei. E. Espero que vocês estime esta receitinha. Para as pessoas doentes principalmente. Que isto cá não faz mal. Um bozinho que é deste. E aí... E aí...